Tem sete processos, 48.500, 7.9, 2.6, 2.887, recurso administrativo interposto pela empresa Energix, geração de energia limitada, em face do despacho 3.308 de 2011, emitido pela SGH, que trouxe para condição de inativo o registro da elaboração do projeto básico da PCH Grotão. Diretor relator, doutor Julião Coelho. O item 9 e o item 10, o item 9 da minha relação, o item 10 da relatoria do doutor André. A área, depois de apresentado o projeto básico, fixou um prazo para que houvesse a complementação do projeto. E esse prazo não foi observado pela Energix, motivo pelo qual a área transferiu o registro para condição de inativo. O que alega a Energix, em sua defesa, é de que o problema teria decorrido da negligência de um funcionário de seus quadros. E como é um funcionário dos quadros da própria empresa, a gente não tem como desconsiderar, não tem como transferir essa responsabilidade para, ou extrair, suprimir essa responsabilidade da empresa, retirar dela. Ela responde... Coloca como caso fortuito. É, coloca como caso, mas não tem condição. O funcionário da empresa é uma manifestação da empresa, fala pela empresa, atua pela empresa, então, quando ela fala que é a negligência de um funcionário dela, ela mesma atesta que o ato da SGH está correto. Ela alega ainda que foi um descuido pequeno, mas, infelizmente, a gente tem que observar nossas resoluções, ainda que o descuido não seja grave, como aponta a empresa, o fato é que descumpriu-se um ato da SGH e, por consequência, a resolução que disciplina o tema. Então, com essas explicações, se vocês permitirem, eu passo à leitura do dispositivo. Procurador, já não lembro se houve manifestação... Não, vou aproveitar a oportunidade, se me permite, doutor Julião, para fazer para os itens 7, 8 e 11, que todos tratam de recursos contra atos da SGH, em que não houve maior discussão jurídica, de forma que destaco nos itens 7, 8 e 11, a presunção de legitimidade dos despachos da SGH. Obrigado, Tomás. Bom, então, com base nessas razões e na manifestação da Procuradoria, eu voto por conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pela Energix contra o despacho 3308-2011 da SGH. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. De decidir optar por conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pela Energix contra o despacho 3308-2011 da SGH.